Pois é, segunda parte da retrospectiva do Ace Combat 7, que agora em 2024 está fazendo 5 anos desde seu lançamento. E cara, como o tempo voa, viu? Sem trocadilhos. Bem, no vídeo anterior eu comentei sobre o desenvolvimento até o lançamento dele em 2019. E aqui vamos continuar falando sobre o que aconteceu depois. No caso, tanto das DLCs e das coisas envolvendo a comunidade brasileira e internacional. Essa parte eu vou logo adiantando que não vai ser algo com que eu vou cobrir TUDO o que aconteceu. E não vou chegar a citar nomes também, ou tentar no caso, né? Então vamos agora voltar para 2019, durante o lançamento de Ace Combat 7. Uma coisa que aconteceu durante esse período, que é bem normal, é de canais do YouTube fazerem vídeos comentando sobre o jogo. Mas uma coisa que achei muito engraçada é que como alguns erroneamente comentavam que não tivemos um jogo novo da série fazem 12 anos. E claro que junto disso, Kono reclamou que haviam pessoas que estavam fazendo críticas negativas, sem nem ter jogado direito e reclamavam. Até mesmo sobre o uso de controle novato e tals. E isso é algo que eu noto desde a Brasil Game Show de 2018, que comentei no vídeo passado. Onde jogos de aeronaves sejam os mais simples como Ace Combat, até indo para os mais complexos, como por exemplo um DCS. É algo que nem são todos que acabam pegando as manhas de como manobrar ou até mesmo de entrar em um combate aéreo. Mas em vez de aceitarem de, nossa eu não sou muito bom, vou praticar ou ir procurar outra coisa e fica de bom. Não fica aí te reclamando, ai o jogo é muito difícil, porque blá blá blá, porque faltam tutoriais que o jogo não ensina direito. E tudo isso gera um caso que vocês podem ver aqui no meu canal. Sim, a quinta missão desse Combat 7 virou a missão que os novatos mais passaram sufoco pra passar. E pelo que comentaram comigo, tiveram pessoas que venderam o jogo só de raiva. E por que isso acontece? Simples, o pessoal não presta direito atenção no tutorial que tem lá na primeira fase. E não é aquele tutorial de, ai eu vou parar a gameplay pra te segurar na mãozinha pra mostrar como que faz tal coisa. Como por exemplo foi o Assault Horizon. Infelizmente eu noto que isso continua até hoje e acaba piorando. E sobre esse negócio do, ah mas realmente foram 12 anos que não tivemos um Ace Combat? Mentira, se vocês acompanham aqui o canal, vocês vão ver que, meu, Ace Combat é o que não faltou entre o 6 e o 7. E indo para o mundo real, a Project Aces tinha anunciado que a versão de Playstation 4 estaria recebendo de pré-venda com o Ace Combat 5, assim como falei lá no meu último vídeo. Então, foi possível adquirir o quinto jogo até mais ou menos o mês de março. Bem, isso é um negócio que eu já tinha, como falei, já falei anteriormente. E tanto as cópias físicas também estariam vindo com uma chave dele, né? Mas, adivinha? Bem, por aqui em São Paulo, e falando com outros amigos de outras regiões também, o jogo só ficou disponível em mídia física lá por junho ou julho. Ou seja, praticamente é difícil achar uma cópia ou saber se ela veio ou não com o jogo. Por que é difícil? Calma, não vamos superfaturar preço aqui, porque, meu, não vamos ficar abrindo toda a santa cópia agora de Ace Combat 7 pra descobrir se veio com a chave. É, basicamente, tinha o período, como falei, era mais ou menos até março. Depois não era mais possível se adquirir. Apesar que falavam que lá na Europa você podia comprar o Ace Combat 5, a versão deluxe, e vinha com ele. Mas a mídia física é aquilo. Podia chegar, podia vir sem chave. E também teve uma coisa que não, eu não esqueci de falar, mas já vou adiantando aqui. Que é, sim, o modo multiplayer que vocês estão até vendo aí de fundo. Que, na minha opinião, é fraco e consegue enjoar muito rápido. Ele dividido em dois modos. Mata-mata em equipe e todos contra todos. No modo mata-mata em equipe, podemos fazer equipe de dois, três ou quatro jogadores cada. E aqueles que marcarem mais pontos ou encherem a barrinha, que vocês estão vendo aí no fundo, que temos tanto no modo Team Death Match e no modo Battle Royale, acaba vencendo. Já o segundo, que é o Battle Royale, ou mata-mata em equipe, em mata-mata geral, é o todos contra todos. Ganha aquele que marcar a maior pontuação ou chegar em 100 mil primeiro. Na hora que vamos criar a sala, dá pra escolher qual a pontuação máxima das aeronaves. Sim, aquilo do Infinity de cada aeronave ter um custo acabou voltando. Ou a de travar também as armas especiais e de deixar de os mapas serem escolhidos aleatoriamente. Ou até mesmo de deixar a sala privada ou com o que os jogadores tecidos ou com a equipe que eles vão participar. E sim, muito do multiplayer da que vem do Infinity, mas com leves diferenças. A primeira é que agora possuímos peças nível 2 que ficam na parte inferior da árvore de aeronaves, que só podem ser usadas nesse modo. Ou algumas peças azuis que também são exclusivas aqui. A barrinha do motomata-mata em equipe também veio do Infinity. Mas entre as novidades aqui estão os ranks, que quanto mais você joga, mais experiência você consegue. E, claro, que temos também só pinturas que podem ser obtidas jogando por aqui, né? Porque, olha, jogue nosso multiplayer, senão vai ficar morto. E o MVP também está de volta. Caso você fique em primeiro lugar em um dos dois modos, será mostrada uma ceninha para todos indicando quem foi o melhor jogador. Independente se for no modo mata-mata em equipe de quem ganhou, perdeu e tals. E ao final da partida você irá receber algumas medalhas, entre aspas, que indicam quais foram os seus feitos durante a partida. E, sim, isso acaba agregando para alguns desbloqueáveis. Principalmente medalhas, troféus e tals. Saindo disso, infelizmente aqui a Project Aces não adicionou mapas novos. E os que tem, cada um acaba pelo menos tendo alguma proposta diferente. Seja o uso da ventania com tempestade, nublado e etc. E não podemos esquecer-te que esse modo acaba dando bastante grana, dependendo da posição que você ficar. Ele é mais um modo do tipo, tô sem nada o que fazer, vou ficar pegando um pouco aí de grana, jogar com os amigos, pra zoar e tals. E uma coisa interessante também é o seguinte, quanto maior teu ranking, tipo, você tá em primeiro lugar, maior a pontuação que o pessoal vai ter por te abater. E, claro, quanto menor também, você vai tendo menos, digamos assim, recompensa em cima da tua cabeça. Às vezes não é muita, mas... E também tem uma coisa que eu já vou adiantar aqui. Por que não teve modo multiplayer co-op, igual tinha no Infinity? Pelo que o Conan andou comentando, que ele tinha comentado alguma coisa desse tipo, é que eles não tinham experiência, ou que não ia dar pra colocar alguma coisa desse tipo. Eu não vou lembrar exatamente quais foram as palavras, mas quem encontrar, deixe aí nos comentários. Depois de alguns meses, foram anunciadas as três primeiras DLCs, que seriam os três caças da série ADF. Qual o DF-11 e a F-Raven que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo? No lançamento dele. Sim, ele não tinha sido terminado, e a Project Chases o lançou como DLC. A primeira vez que eu me lembro que alguém o deixou, vamos dizer assim que jogável, foi por via do GTA San Andreas, ou do 5 via Mottis. Depois, no mês seguinte, viriam o Falcon, e por último, o ADF-X-01 Morgan, do Ace Combat Zero. Cada pacote normalmente está vindo com caça, uma ou duas pinturas em emblemas também. E, na boa, pelo visto, os super caças, digamos assim, verdadeiros das séries, serão DLCs a partir de agora, viu? Desde o Shinden 2 no Assault, está sendo assim. Com super caça, digamos, mais ou menos, pra falar que tem. Vamos lembrar que no Assault, a gente tinha com uma super aeronave, o Pac-FA com a Trinity. E o que seria a grande novidade mesmo, que teria alguma exclusividade, vindo por trás de um pagamento com dinheiro real. E nesse período, algo engraçado aconteceu. Primeiro que hackers do PC conseguiram acessar o Falcon antes da hora, forçando a produtora a lançar um anti-hack. E a DLC do Morgan foi lançada antecipadamente no Xbox One, e depois pra geral. Após isso, foi lançado o trailer da DLC do Alicorn, com a primeira saindo em setembro, a segunda em outubro, e a última em novembro. Pois bem, agora vamos dar uma conferida aqui nelas. Logo de início, vemos uma cutscene, onde alguém está falando sobre um tal de Alicorn, num documento listado sobre o termo singularidades, que são pilotos que em guerras passadas, conseguiram mudar o destino daquele conflito. Porém, uma tal de Alex acaba ligando, e então vemos o homem batendo papo com ela, sobre a entrega de um relatório. E ela acaba com o homem mencionando sobre fazer alguma coisa sem matar o Trigger? No briefing é explicado por um novo personagem chamado Howard Clemens, que nossa missão é capturar um submarino inimigo que está no porto de Artiglio. O local está sendo usado para reabastecer a embarcação, e também é revelado que o nome da pessoa que estava no computador e está participando da operação se chama Dave North, o analista da agência de inteligência de Ossia. E é interessante comentarmos que nos é mostrado o visual do submarino, que se remete bastante à classe Dragonette do Ace Combat 2, ao Sinfex e o Renfex do Ace Combat 5. E o que temos que capturar é o Alicorn, um super submarino que também pode realizar operações de porta-aviões. E de curiosidade, já tivemos algo similar na vida real durante a Segunda Guerra. A classe I-400 da Marinha Imperial Japonesa, que podia lançar algumas aeronaves quando estava na superfície. O mais famoso entre eles são I-401, que inclusive é a embarcação e garota navio principal do anime e mangá Aoki Hagane no Arpegio. Voltando, nos é apresentado um pouco sobre as capacidades do Alicorn. Ele estava praticamente desaparecido desde 2016, segundo Dave de Norte. Mas depois de dois anos, ele foi encontrado no fundo do mar. Após tudo isso, é revelado que talvez ele esteja equipado com armas de destruição em massa. Para o capturarmos, a Marinha de Onze envia uma frota com transportes e caças. Para isso, devemos conseguir superioridade aérea. E olha só, a mecânica do ISM desse Combat 6 acabou retornando. Mas aqui é ainda mais apelona, já que nossa velocidade de recarregamento e os danos que os mísseis causam aumenta consideravelmente. No final, revelado que o ISM não vai estar indo para essa missão. Quando chegamos ao local, vemos que somos os únicos caças e que o resto das aeronaves irão demorar um pouco para chegar. O ISM pede para que nos retiremos, mas Howard nos impede. E o interessante dessa missão é que não enfrentamos drones. E até mesmo alguns pilotos inimigos comemoram, falando, ah, vamos mostrar para eles o que somos capazes. E tem muito esquadrão nessa batalha. Claro que é esquadrão meio puxa de canhão, não é que esses caras vocês vão se lembrar para sempre e tals. Mas caso você seja abatido por um deles, você vai ter um diálogo de game over diferente. O ISM então pergunta para Howard sobre o atraso. E como sempre, o Brigadeiro General dá uma baita de uma patada em cima dele. No meio da luta, as aeronaves de ISM chegam, mas o inimigo envia contramedidas para acabar evitando isso. E depois de mais um outro tipinho, dois caças SU-47 aparecem. Esses caças deixam o pessoal com dúvida, mas no final é revelado que o nome do esquadrão é Mimic. E o que deixa mais bizarro disso tudo é, eles são de Onsia, mas no leme vertical vemos escrito GRGM, que logo avisando aqui o spoiler, que não foi revelado no jogo, mas infelizmente só nos sites oficiais, eles fazem parte da General Resources, mas da divisão Guardian Mercenaries. E sim, é a mesma General Resources do Ace Combat 3, mas aqui nós vemos que ela já estava praticamente ativa durante os eventos do set. Bem, a General é uma das empresas mais antigas que a gente vê no Ace Combat 3, então, o interessante é que nessa pequena cutscene, já nos mostra que ambos são irmãos, e que a garota é uma guri extremamente putácea, o garoto é aquele cara mais frio, digamos assim. Durante a luta, ambos usam ICM, igual que usado na missão Blind Spot do Ace Combat 5, ou pelas batalhas finais contra a inteligência artificial Zoin, no Ace Combat Assault Horizon Legacy. E aqui vai outra curiosidade, também é possível ignorar ambos por um tempo, fazendo com que eles fiquem putaços e se retirem, ou ir na maioria e ficar enfrentando eles com o que fazem, com que eles acabem se retirando após tomar muito dano. Durante o confronto, notamos que ambos estão indo atrás apenas do Trigger, mas não é explicado o motivo. Só fica aí, eu vou matar você, eu vou matar você! Mas, se danificamos um dos dois, eles se retiram, e Scream ameaça que irá matar Trigger na próxima vez. E todo mundo acaba ouvindo esse comunicado por rádio, causando uma estranheza, o tomo fica tipo, é, o que que tá acontecendo aí? Quando chegamos lá no final da missão, o QG de Jerusa ordena que o Alicornia fonte os navios de Ouse, que estão se aproximando. Mas o Capitão, Matias Torres, revela que eles não fazem mais parte desse exército, e ordena que o submarino Zarp, afundando algumas embarcações aliadas, e enviando um esquadrão de caças Rafale M, com um deles equipado com um missão de cruzeiro. North entra em contato, avisando que aquele missão pode estar com uma arma de destruição em massa. Trigger, então, abate o Rafale, e a explosão acaba sendo um pouco grandinha, mas nada de fatal. Torres fica putaço com o Trigger, e ele revela um plano de matar um milhão de pessoas, e que irá usar a gente para a próxima etapa. E no debriefing é questionado quem eram os dois pilotos atrás da gente. North então questiona como eles possuíam informações sobre as armas de destruição em massa. É revelado que a tripulação inimiga mandou um espião para a LRSSG. E então terminamos essa primeira missão com outra cena do North falando com o Alex. Agora que é mostrado que é uma IA, eles te escutem sobre o tal plano do Torres. Eu acho engraçado que Alex é literalmente um chat GPT super avançado. É? 2019 prevê umas coisas aí que estamos tendo hoje em dia, hein? E antes de irmos para a segunda fase, tem uma coisa que eu queria comentar. Durante esse período de espera entre a primeira e a segunda e a terceira missão, muito mais entre a primeira e a segunda, a gente ficava discutindo sobre o que poderia acontecer, ou sobre o tal do GRGM. A galera mais viciada já estava postando que as duas primeiras letras podiam indicar que realmente tinha alguma coisa a ver com a General Resources. Mas o GM a gente não sabia o que podia ser, que logo depois foi revelado que era o Guardian Mercenaries, mas eu não lembro exatamente se foi depois da segunda ou da terceira missão. E voltando ao PC de David no início da segunda missão, vemos mais alguns jornais que ele investiga sobre o Alicorn. Nesse documento sobre como a criação de dois submarinos da classe Snifex e Brook Tobania durante a Guerra Fria dos anos 80, e que em 98 foi confirmada a criação do Projeto Alicorn, que era classificado como um Super Snifex. Ou seja, ele foi criado pelos Yuki e se transferido para Erússia. Alex então comenta que construiu uma simulação de um embate entre Trigger contra Torres, mas acabaram falhando. Ela então tira um sarro da cara do David, mas dentre elas diz que Torres pode ser uma singularidade entre as possibilidades. David traduceu numa quarta opção dizendo que Trigger é uma singularidade, mas que logo é descartada pela inteligência artificial. Ele então passa os dados de Trigger antes de se juntar a LRSSG. No briefing é revelado que Eruse está juntando sua frota em Anchor Head, provavelmente se preparando para a batalha na capital farmante, e tiveram uma informação que o Super Submarino estaria se juntando a eles. Porém, após David perguntar a veracidade das informações, Howard manda ele e todos calerem a boca e falarem apenas quando forem solicitados. Então ele revela que iremos fazer um ataque surpresa na cidade. Para evitar a detecção, teremos que chegar em baixa altitude até o local. O que não é um problema, pois a missão já começa quando estamos literalmente lá. Além disso, será mandada apenas o esquadrão Strider, com Count agora no esquadrão. O plano é pegar os alvos de alto risco, enquanto eles tentam se organizar para o contra-ataque. David então termina falando sobre Torres. Seu apelido era o herói do porto de Comberberth, e que ele era o capitão do Tenegar durante a Guerra Continental. Sim, os caras pegaram um encuraçado aleatório que podemos afundar durante a missão Invincible Fleet e botaram ele como algo importante. Além dele ser o líder daquela frota, que de Invincible honestamente não tinha nada, já que ele confirma que o navio dele foi afundado durante aquela missão, claro que pode ter sido pelo Mobius, uns 99% de chance, já que ele fica quase que na nossa cara quando a gente começa a batalha. Ele é conhecido assim por conseguir trazer de volta toda a tripulação de volta, graças aos seus comandos precisos. Logo depois daquilo ele foi transferido para o submarino, algo que é comentado por ser incomum. Mas graças às funções diferenciadas, isso fez sentido. No final do briefing, Wiseman diz que quer uma taxa de 100% de sobrevivência dos pilotos. Começamos na missão dando uma surra em todo mundo, e o interessante é que temos uma oficial de Eruza que não parece ser tão velha assim. Durante esse tempo, enquanto detonamos todo mundo, é falado um pouco sobre Trigger para Howard, falando que foi uma conclusão unânime de que Ouse precisa de nós. Estranho, né? Antes estava tendo um excesso de uma reunião do tipo, ah, será que realmente precisamos dele? Vamos fazer uma reunião sobre isso. Após um tempo, uma comunicação sobre artilharia guiada chega do Alicorn. Logo depois, alguns drones chegam e... Eles usam também a mesma tática vista em Ace Combat 6. Drones marcadores para ataques com explosivos para bater caças. Assim como no título de 360, o drone fica sobrevoando um certo local marcado até o projétil atingir e explodir. Huxian acaba sendo atingida e é ordenada por Wiseman para se retirar. E no final da missão, o agente de Eruza discute com o Torre sobre um boato nosso, dizendo que três cortes no céu é um mau sinal. O capitão diz que nos falta vontade e fala algumas coisas meio psicopatas, falando que ele tem essa vontade e que nós não. E quando o Nemos nos começar a se retirar, o Esquadrão Mimic aparece novamente, agora equipados com missa e stealth, além do ICM. Lança é atingido por um deles e tem que se retirar. Trigger e Cout acabam sendo os únicos que sobram e vão lutar contra ambos. E olha só, Clemens entra em contato com os dois durante o combate, pedindo para que eles se retirem. E entregando quem que é que estava por trás disso tudo. Porém, o pedido de retirada foi recusado e ele chama ambos de idiotas, o que acaba irritando Scream. E uma curiosidade, se demorarmos um tempo durante essa luta, Cout descobre que como todos estão usando a mesma frequência, ele começa a usar uma comunicação privada com o Trigger para debater estratégias. Vou deixar um pouco dessa parte aí para vocês verem. Coutinho. Coutinho. O que é que? O que é que? Trigger, os batos estão procurando para uma peça de Deus. Se um cumprir em um ass, você vai dar um descanso. Você tem que ter um crush, mas... Ah, só veja eu trabalhar os meus carros. Vamos para o West Range. Ele está ficando em meu caminho. Para o foro. Trigger, você tem que assistir ao seu lado. Os Seekers estão tendo de problemas com o inimigo. Vire, se você conseguirá a lock. Vire, se você conseguirá a lock. Vire, se você conseguirá. Trigger, você tem que fazer! A ideia era confundir ambos para os abater, e caso derrubemos um deles, o outro terá alguma modificação em seus movimentos Então quando abatemos o último dos irmãos, Clemens diz que o problema foi resolvido E olha só, era uma armadilha, abrimos caminho para o Alicórnio Atracar no porto de Anchor Head, já que não tinha nenhum obstáculo por lá No debriefing, o clima está pegando fogo, Clemens diz que a missão foi um grande sucesso, e eles começam a acusar de traição Ele não tenta contra-argumentar, é explicado que o plano era do Alicórnio entrar de penetra no porto, reabastecer e logo seguida escapar E que os 330 membros da tripulação, 30, não estavam lá, e que podem ser espiões E que um dos membros que estava nos passando informações era um agente duplo, e no final Ruxian aparentemente mete o burrão na cara dele E então entramos em mais uma cutscene, explicando como que funcionam os projéteis Onde o Alicórnio possui mais de um canhão que pode atirar um raio ainda maior, similar ao que temos na Stonehenge E durante o reabastecimento ele tinha recebido uma bomba nuclear tática E sim, existem dois tipos de bombas nucleares A tática, que tem um raio de explosão muito menor, e tem as estratégicas, que tem uma explosão bem maior Provavelmente o alvo deles acaba sendo Aurich, a capital de Olsia, e a Erucia justificou a situação deles como um motim E que não iriam se responsabilizar por aquelas ações Aqui o jogo não deixa explicado tanto explicitamente, mas Clemens tinha contratado os Mimics para matarem Trigger Pois o que dá a entender é que ele não achava a gente necessário Mesmo nós sendo bons pilotos Porém ele acabou desistindo após perceber que ele seria necessário para se vencer essa guerra Voltando ao papo de Alex com David, agora na missão final Onde eles planejam como que vão impedir torres Dessa vez agora na simulação, ambos são tratados como singularidades Mas para decidir um vitorioso seriam necessários meses de cálculos para se decidir isso Logo então eles acabam optando que irão deixar para o pessoal de campo E aí vemos uma planta do Alicorn e Alex Pet para que David recue No briefing é revelado que Erucia enviou para LRSSG parte das especificações do submarino E uma novidade é que ele tem um canhão principal no local onde fica a pista de decolagem É explicado que a bomba nuclear tática que ele pode disparar E irá causar um estrago de vários quilômetros Matando milhares de pessoas Mas aqueles que estiverem em um raio de 400 metros irão morrer na hora E no dia 19 de setembro eles irão disparar a ogiva A data que também acabou marcando a batalha final de Farbante no Ace Combat 4 E por algum motivo como isso foi lá em Yuzia Ou se está fazendo desfiles desse dia em Orid É explicado que o Alicorn precisa chegar em um certo local Desfiando da detectação de sonares de Yuzia Então o plano é proteger aeronaves cargueiro que irão soltar boias Para detectar o Alicorn E assim que o local for cercado delas Trigger irá até um local específico com um sonar Para detectar a posição exata da embarcação E que de curiosidade aqui temos a volta daquela mecânica Que foi apresentada na missão White Noise do Ace Combat 5 Mas lá sendo usado para encontrar uma pessoa E assim que nós o encontrarmos A frota aliada irá utilizar bombas submarinos para afundá-lo É desse sentido que todos irão menos Wiseman E uma dica para aqueles que estão com uma baita dificuldade em pegar Rank S E querem fazer mais um jeito tranquilo Eu recomendo usar o XF-A27 com MSTM Claro se vocês tiverem a DLC dele né Isso facilita bastante muito o processo de pegar Rank S Assim que chegamos no local o esquadrão do Alicorn aparece para nos interceptar E por algum motivo eles precisam tomar 3 mísseis para serem abatidos David avisa que o Alicorn pode carregar entre 30 a 40 aeronaves Mas podem ter muito mais ali dentro Drones também são lançados para nos enfrentar aos montes Enquanto isso lá em Orange Drones de localização são enviados para o local Os mesmos pelo visto que vimos lá na missão anterior E depois de todas as boias serem postas A gente vai procurar pelo submarino dentro de uma certa área Mas assim que nos aproximamos eles lançam boias de interferência Cada vez que destruímos uma Uma onda de choque é causada O plano de Torres era usar a confusão para escapar David ordena que eles vasculhem a localização da embarcação Depois que os barulhos dissiparem Assim que a área de busca é revelada Temos que correr contra o tempo para achar o local E ainda por cima uma chuva de drones vem em nossa direção Depois de alguns segundos encontramos o Alicorn E a frota lança as bombas Mas... 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 A frota voos Report the results. Did we get him? Alicorch Pop is surfacing. Pois é, sem efeito. Agora teremos que... Ih, rapaz! É a luta do Stifax Remake, moleque! Lembram que eu falei sobre o XF-27 com o MSTM ser uma... Se não a melhor opção aqui? Pois é, o Alicorch usa o sistema de CIWS, que destrói qualquer coisa que se aproxime. Claro, depende da distância. Dois tiros de mísseis, a ideia é você taca dois mísseis, vai causar com que o CIWS foque naqueles dois. Então se você meter mais quatro depois, eles vão acabar destruindo aquela artilharia. Ou também pode acontecer de você tentar se aproximar jogando bombas ou mísseis em cima dele. Nosso objetivo agora é destruir as boias que permitem que ele acabe mergulhando. E de curiosidade, caso também a luta se prolongue, ele revela mais duas armas, que também aparecem na segunda fase. A primeira sendo um ISM inimigo, aumentando as precisões dos mísseis inimigos. E também drones com escudo de energias iguais ao que vemos no Arsenal Bird. E também pode acontecer dos canhões eletromagnéticos acabarem ressurgindo. Depois de destruirmos os ballistic tanks, Torres diz que irá se render e que irá desarmar o sistema. Count Hooksan duvidam da veracidade das palavras do Capitão. Lancaster rebate falando que não podemos afundar aqueles que se rendem, pois seria considerado um crime de guerra. E isso realmente é verdade também no mundo real. David então diz que eles já interferiram com o sistema de Torres e que o alvo iria acabar errando. O Capitão conta uma história onde ele teve que acertar um navio inimigo a 30km no meio de uma tempestade. E mesmo assim ele conseguiu acertar. Mas no final o plano de Torres era mirar em Orange. Trigger a tira na ponta do canhão causando com que ele descesse um pouco o projétil e acabasse errando o tiro. E antes de continuarmos falando sobre o que acontece agora, sim, isso é possível. Como a angulação mudou antes do disparo e o tiro acabou saindo bem mais para baixo, provavelmente a ogiva deve ter caído no meio do mar. Agora voltando, Torres então começa a preparar o próximo tiro e manda tudo o que tem para cima de nós. E para impedi-lo temos que destruir o núcleo do canhão. Torres planeja usar o Alicorn que já está afundando para conseguir um bom ângulo de disparo. E sim, o plano dele era acabar com essa guerra matando 1 milhão de pessoas para salvar 10 milhões? Bem, tanto faz. Destruímos o núcleo do canhão e o submarino acaba se partindo no meio. Jagger então comenta que não houveram sobreviventes do navio. E claro que bate papo muito foda com o TMP4 enquanto voltamos para a base. No debriefing todos celebram a vitória, mas que em 32 horas seria a batalha de Keep Rainey. E vemos a cutscene final entre Alex e David. É dito que ele precisa entregar um resumão desse mini conflito para o presidente. Ele então chega à conclusão sobre o motivo de não eliminar Trigger. E a conclusão é... Fique com Trigger e você irá conseguir. Já que todas as operações que ele estava envolvido, todas saíram com o pessoal vivo ou acabaram te vendo sucesso. Então, encerramos aqui de vez a história de Ace Combat 7 dentro do jogo, no caso que vocês já vão entender o porquê. Claro que algumas outras coisas foram reveladas fora do jogo, como no site, explicando que a venda do Alicorn para Erusea foi intermediada pela General Resources. Inclusive essa parte fora do jogo sim, foi importante, pois várias coisas interessantes foram explicadas. Mas vamos continuar agora a linha do tempo da vida real. Depois do lançamento das missões de DLC, a Project Chases começou a lançar outras DLCs que sim, estavam fora do passe de temporada. Sendo primeiro alguns super caças que foram escolhidos previamente por uma votação no Twitter. Mas adivinha só? Todas. Não estou brincando. Todas as DLCs vieram com um preço bem facada para quem era usuário do Play 4. Eu não posso falar nada de quem usa Xbox One, mas na Steam foi o que veio até um pouquinho mais barato. E ainda veio uma outra sacanagem. Para quem comprasse um desses caças separadas, a pessoa acabava sendo prejudicada. Por exemplo, na DLC, se eu comprasse somente o CFA-44, se me sente você não levar mais mais o pacote inteiro. Mas o que vinha nele? Simples, pinturas de brinde, emblemas e outras coisas. Mas isso daí, pelo que eu me lembro, foi algo que não avisaram. Ah, e sim, se você só pegasse um desses três caças no PlayStation 4, o pacote logo com os três era bloqueado pelo sistema da PS Store. E uma coisa engraçada também, no 4chan já tinham vazado algumas imagens do CFA-44, mas apenas da HUD. O que o pessoal deixou ficou em dúvida se aquilo era real ou se era um Photoshop da vida. Sim, chegaram a fazer tipo aquelas investigações. Mas aqui, se você for ver, e sei lá o que, e sei lá o que, mas no final não era pegadinha, era real mesmo. Agora, saindo de 2019 e indo para 2020, com o primeiro ano de lançamento do jogo, não tivemos coisas tão significantes assim. No início do ano lançaram um especial falando o que deu com o Strangeria pós fim da guerra. Onde falaram que tivemos um show aéreo em Red Mill com várias nações diferentes. E o caso mais interessante é que os Typhoons da IUN estão com a mesma pintura da Yuppel, e pelo visto mais uma ligação com esse Combat 3 aí, hein? Agora esse período dá para dizer que não tivemos tantas coisas assim, muito por causa da pandemia e tal. Mas vamos começar a entrar numa parte que diria que eu vou enfiar o dedo na ferida, que é logo sobre a fanbase. Muito mais na Internacional. Mas na BR eu diria que deu até uma leve esfriada e não tivemos tantas mudanças assim. Teve sua hype mais ou menos no período das divulgações, quando tivemos o lançamento, mas depois ficou um nível meio estagnado, digamos assim. Que eu posso dizer que foi o estopim na gringa, foi um vídeo do Maxor, comentando sobre o Ace Combat 7. E também a corrida pela fama a qualquer custo, devido a criação de mods para o jogo. Agora vamos dar uma leve misturada nos acontecimentos aqui. Primeiro vamos no vídeo que foi também em 2020. O Maxor é um cara que eu já adianto, eu não sei muito sobre ele, mas sei que ele tem uma baita fama lá fora por causa dos memes que ele costuma fazer e pelo vídeo que ele acabou falando sobre o Ace Combat 7. E como ele tem, claro, muitos fãs, muitas pessoas acabaram se interessando pelo jogo. Mas aí que vem o grande ponto. Nelo, é só pelo 7 ou pela franquia inteira? Então, né? Só pelo 7. E no máximo alguns do Playstation 2. Ah, mas qual o problema, pô? Não quer mais gente ir se interessando? Então, isso aumentou uma boa quantidade do que eu vou chamar agora de fã turista. Como assim? Aquele pessoal que entra em uma comunidade, mas que às vezes quer tentar se pagar de manjão, falando as coisas mais nada a ver possível. Eu já cheguei a ver um comentário de um cara falando que Ace Combat só tem trilha sonora orquestrada. E que se não tem trilha sonora orquestrada, não é Ace Combat. Também tivemos uma proliferação dos memes do Belka não fez nada de errado também. E honestamente, eu não me importo com esses memes não, viu? Mas, pô, pessoal da gringa, dá umas variadas aí também, né? Achei que tem uma puta linha do tempo enorme, um monte de jogo e só ficar em 2, 3 memes também não, né? Mas, pô, Nela, os caras também não falam dos anteriores do 3 pra trás, por exemplo, porque é datado, né? Não. Eu vou falar aqui que dentro da comunidade, principalmente da BR, eu nunca ou dificilmente, mas é quase de vez que nunca eu vejo esse tipo de papo anacrônico. Por aqui eu sempre vi uma grande exaltação bastante dos jogos de Play 2, principalmente é o Ace Combat 5 e 0. Já com o 3 e o 2, é mais a galera do... Pô, eu jogava demais! Mas a gringa é mais um... Nossa, isso existe? Com jogos tipo Ace Combat X sendo ignorados quase completamente. Ah, e falando nisso, existe... Eu já senti que uma galera fica comentando também de coisa que nunca jogou. Tipo aqueles memes de minha experiência com jogo, aí fica colocando a carinha. Ah, e logo adiantando, essa parte aqui vai ser mais minha voz mesmo. Então, se quiserem encaixar essa aqui mais ou menos como um rádio mesmo e ficarem mais ouvindo bate-papo, pode ser. E voltando, esses memes são aqueles que os caras usam rostinhos pra ficar dando uma nota. E às vezes isso vai falando quando é um jogo muito difícil e tal, mas eu percebi que o pessoal começou aí um pouco, com acesso no XI que eu vi um meme. E aí o cara falando, ah, mas o XI é ruim. Mano, ô Nelo, ele não pode ter jogado, né? Poder então. Poder, pode ter jogado. Mas vamos lembrar de algo que eu falei no vídeo do XI do iPhone. Ou você tinha algum iPhone que rodava o jogo na época e se conheceu recente, tem que dar um jeito de conseguirão. Então por isso fico, isso daí tá errado demais. Claro, até onde eu também saiba, eu tinha procurado, não existe emulador de iPhone 4. Então é o que deixa muito mais difícil essa situação. Isso é a parte que vamos dizer que é a mais inofensiva. Agora vamos entrar na parte do ruim pro péssimo pra gringa. O segundo caso que, como falei lá em cima, graças ao multiplayer, a comunidade gringa que já era competitiva graças ao Infinity acabou piorando ainda mais. Como? Simples. Vamos ficar reclamando que o fulano de tal usa arma e que a arma X é mais justa. Sim, por exemplo, se você usar um, sei lá, um HVA, vai ter gente chorando que você usou isso. Se você usa tal aeronave, vai ver maluco reclamando que você usou aquela aeronave. E se você acessou uma opinião sobre tal arma, vai aparecer um Zé fodinha querendo mandar um Raê da VEDO que você saiba jogar. E pelo que eu andei falando com o cara, a situação ficou tão ridícula na gringa que aparecem várias pessoas que ficam tentando controlar a partida de amiguinho durante transmissão. Não naquele tipo, estou na dúvida do que eu faço e o cara vai respondendo, ah, usa tal coisa, faz tal jeito e pronto. Mas no caso daqueles tipo, vou ficar te dando palpite toda santa hora e reclamar que você não está jogando do jeito que eu quero. E agora vamos para o péssimo, sim, tem como piorar. O avanço dos motos do jogo, que por mim é aquele negócio, tanto faz, eu gosto de motos, eu acho até alguns criativos. Uma pessoa na gringa decidiu vazar por algumas horas o código FONTE da versão de PC. E pelo que eu noto, o cara sempre teve aquele bagulho meio, meu Deus do céu, eu quero ser famoso, tudo pela fama. Mas claro que pelo que eu vi, foi removido. Porém, vamos dizer que isso afetou de uma maneira até que negativa o jogo. Como? Simples. Mods apelões. Mas só podem ser usados por um single player, segundo a lógica, né? É? Não. Uma galera começou a usar esse tipo de mod no multiplayer. Caças com status modificados para terem armas extremamente fortes. Às vezes até um mod onde você consegue usar o postal maneuver a qualquer momento, sem precisar diminuir tanto assim a velocidade. Porém, claro, né? Se você joga isso no multi, tem uma chance de ser banido. E honestamente, isso que eu falo, Todd, também não tem relação o vazamento do código FONTE com os modos extremamente apelões. Mas, né? Porém, eu percebi que muito por culpa disso, não se tem tantas partidas assim de multiplayer no PC. Normalmente, eu acabo sempre encontrando umas 4, 5. E aí, antigamente, se você for... E também, se você for ver no Play 4, você tem muito, mas aí você tem 10, 12, 14 salas abertas. Mas, claro que não é só de coisa bizarra que aconteceu, né? Outras pessoas acabaram se interessando e até mesmo voltando a conferir a franquia graças ao 7. E, sim, Ace Combat eu percebo muito, principalmente pela página da Ace Combat Brasil no Facebook, que não é uma série que o fã casual costuma acompanhar religiosamente. Até mesmo o cara que é mais viciadão também muitas vezes não tem acesso a todos os jogos. daquele negócio de, ah, eu vou seguir religiosamente. É, Ace é muito... o que eu percebo é muito pouco doido, tipo eu, que decide dar um jeito de jogar tudo. E um dos recebos que eu posso trazer de pessoas que acabaram voltando por culpa do Ace Combat 7 e até gostaram, é o Banjo TV, que ele até fez uma review bem interessante do Ace Combat 7. Por quê? Porque é uma perspectiva que é de alguém que jogou um certo jogo da série, mas não teve mais contato com a franquia e acabou voltando. E é uma review que eu recomendo para aqueles que querem ver mais ou menos alguém que é fora dessa bolha. Agora dando um salto lá para 2021, a Project Chases anunciou que sim, nós teríamos um novo Ace Combat. Mas até a data que esse vídeo está sendo publicado não foram reveladas tantas novidades. Só sabemos que está sendo feito pela Unreal Engine 5 e que eles estão ainda na pré-produção. Mas lembro do Kono falar que eles estavam rejogando tudo o que eles haviam feito para entender o que faz um Ace Combat ser um Ace Combat. E a melhor parte, atualmente, ele está sendo o jogo mais vendido da série, o 7. O que acabou fazendo com que a Nan comentasse a equipe da Project Chases. Onde eles agora estão conseguindo contratar mais pessoas, além de fechar uma parceria com a Ilka. E uma outra coisa interessante é que o Kono chegou a comentar também sobre o caça de sexta geração, lá do pessoal dos britânicos. O Tempest e também sobre o SU-75 Checkmate. Ou seja, temos altas chances desses dois acabarem aparecendo por lá. E se eu não me engano, durante 2021, de novo no 4chan, uma pessoa acabou vazando a imagem do Darkstar. O que deixou de novo o pessoal em dúvida sobre a veracidade daquilo. Mas no final, era verdade. Pois é, em 2022, com o lançamento de Top Gun Maverick, que sofreu inúmeros atrasos. Quem acompanhou deve se lembrar porque o Tom Cruise queria que o filme fosse exclusivamente para o cinema, sem ser por streaming. Muito por causa da experiência e tals, foi anunciado a última DLC, que traria algumas aeronaves do filme logo na semana de estreia. E entre elas, tava lá o Darkstar. E nos consoles, claro, ela é até agora a DLC mais cara. E ela é a única que você não pode comprar os caças separadamente. E honestamente, essa pra mim é a DLC mais estranha até agora. Pera, pera aí, explica aí o motivo. Um deles é... Simplesmente, os caras colocaram o SU-57 de volta com outro nome, mas com armamentos diferentes. Tá, eu entendo que é baseado em um equipamento similar ao atual e tals. Mas eu achei bizarro, e eu não me importo muito também porque trouxeram alguns outros caças variantes que foram adicionados. Como o F-14A e o F-18 Super Hornet. Acho legal, pois esses caças na vida real também não são só o mesmo modelo e a mesma estrutura. Também temos algumas mudanças visuais no sistema. E pro pessoal mais entusiasta de aeronaves, até um aperitivo interessante. E outra coisa legal que foi acrescentada foi a Danger Zone remixada no modo multiplayer. Caso uma ou mais pessoas estejam usando as aeronaves do filme. Claro que você não precisa comprar a DLC pra ouvir elas. E uma outra mecânica que acabou voltando lá do Ace Combat Infinity. É que se a pessoa que vencer está usando uma aeronave do Top Gun ou o emblema, eu não lembro. Ela vai tá tocando o remix da Top Gun Enten, em vez de tocar o tema de MVP padrão. Soltando de novo no tempo pra 2 em 24, durante o aniversário de 5 anos de lançamento. Foi anunciado que teremos um port pra Switch, lá pra sair em julho. Algo que eu meio que já sabia ser possível. Pois portes de jogos que usam Unreal Engine 4 já foram feitos pra esse console da Nintendo. Mas também acaba sendo o terceiro título da franquia estar em algo da empresa. Contando primeiro o Ace Combat Advance pro Game Boy Advance. E o remake do 2 para o Nintendo 3DS. É sim, antes de finalizar o vídeo eu vou dar um toque que algumas coisas também aconteceram durante esses anos. Como um lançamento e um mod onde foram adicionados conteúdos cortados. Ou que estavam armazenados no jogo, mas você precisava fazer alguns segredinhos ou coisas assim. O acesso era meio aleatório de ativar. E sobre aquilo do evento de Red Mill. Eu posso até gravar um vídeo separadamente pra não ficar muito longo. Agora vamos fazer uma coisa que não estava no vídeo anterior. Que é mais ou menos uma mini review minha do Ace Combat 7. Depois desses 5 anos. De uma forma que digamos que bem resumida. E sim, eu não esqueci que existe o modo VR. Mas como eu não joguei tanto dele, eu joguei apenas uma vez. Eu vou deixar de fora. E eu não to afim de fazer review falsa aqui pra me fingir de especialista em Ace Combat. Um dia, quem sabe, se eu conseguir um VR ou acabar jogando esse modo. Aí eu vou acabar comentando sobre ele separadamente. Ok? Então vamos lá. Esse Combat 7, como falei anteriormente. É um fechamento de um arco. De uma maneira até que bem interessante. Pois pra quem aquele cara de fã, longa data. Vai adorar muitas das referências que a gente tem no modo história. Chefes e tal. Que não. Podem até mesmo não serem pegas de primeira. Mas que dá pra perceber que é um bem vindo de volta. Pra Project Chases. Depois desse período todo de Assault Horizon. Assault Horizon Legacy. Norte Wings e tal. Mas também é uma excessa de uma última vez. Um último puxão. Claro que nem tudo nele é perfeito. E pelo que vocês notaram em ambos os vídeos. Eu deixei claro algumas coisas. A primeira sendo o excesso de DLCs que afeta a indústria atual. Isso não é culpa do jogo. E eu vou adiantando que eu sinto que isso tende a piorar com o próximo jogo da série. Viu? E o modo multiplayer que é bem fraco. E a partir do segredo. Sinto também totalmente fraca. Tendo apenas uma aeronave secreta desbloqueada. De uma maneira tão mão beijada que eu já vi. Claro que isso já tinha começado no Assault. Mas aqui é tão... Ah, toma aí. A gameplay dele é aquilo. Não se tem pra onde fugir em um jogo de caça. Mas a adição do PSM. Foi um bagulho que eu achei tão... Sei lá. Não ia mudar tanta coisa assim. Claro. Se você souber como abusar desse sistema. Você pode sim espancar todo mundo. Como eu vejo muitas vezes o pessoal no PC fazendo. Mas é aquilo que ficou meio do... Olha só. Nós tivemos que inovar em alguma coisa. Mas o que eu achei interessante mesmo. Foram o uso das nuvens. E também das partículas de água e tal. Eles conseguiram dar uma maior diversidade. Mas eu sinto que podia ter tido uma variedade maior de missão. Em que usa esse negócio de nuvem também. Tempestades e tal. Claro também de uma maneira para não ficar tão repetitiva assim né. E essa daqui foi a review do Ace Combat 7. A última parte da retrospectiva. Eu queria dar um aviso aqui para vocês ficarem nessa parte pós-vídeo. Pois eu tenho que dar alguns avisos para vocês também. Sobre o que vai ter mais no canal e tal. Então vamos lá logo ver o que vamos ter tido no futuro. Pois é. Parte final da retrospectiva aqui chegando ao fim. Foi um negócio que eu estava achando que esse vídeo ia ser até um pouquinho maior. E que teria uma parte 3. Mas deu para condensar bastante tudo em duas partes. E para quem estivesse perguntando. Nossa, faltou informação. Tipo, você não quis falar sobre o Project Wingman. Você não falou sobre sei lá o que. Você não falou sobre o YouTube e tal. Bem, eu queria pegar mais parte que falava sobre o Ace Combat 7 mesmo. Eu não queria tentar envolver outros jogos. Sim, eu sei que o Project Wingman está meio paralelo aí com o Ace Combat 7. Mas se eu for falar dele eu prefiro falar separado em algum vídeo de Project Wingman. E esse tipo de coisa também não é um negócio muito interessante. Claro, pode ter faltado interpretação. Pode ter faltado coisa aí. Mas eu quis pegar muito mais da minha experiência. Se vocês até podem comentar aí. Se vocês tiveram alguma experiência durante essa parte do set e tal. Se vocês lembram de alguma coisa engraçada que eu comentei aí. E bem, esse não é o último vídeo do Ace Combat 7. É o último vídeo dessa retrospectiva. Mas é aquele negócio. Ace Combat 7, assim como a série no geral. Tem muita coisinha às vezes que dá para falar de fora. Em vez do atolar de novo um vídeo de duas horas. Que eu estava achando que esse daqui. E bem, basicamente deu uma hora mais ou menos. Eu prefiro comentar mais ou menos separado. Porque essas são coisas que podem dar paralelos a outros assuntos. E fica legal se fica tudo compilado em um vídeo só. Então fiquem de olho por aí. Claro, agora o próximo review de jogo aí que vamos ter. Não vou dar datas por enquanto. Não vou ficar dando expectativa aqui. Vai ser do Ace Combat 6. De novo, ela vai ser um pouco diferente do comum. Já que eu joguei Nemulado. Vai ser meio uma pegada tipo primeiras impressões. Já que é o Ace Combat que eu não joguei tanto assim. Comparar com o 7, o 3, o 4 e tal. Mas fiquem de olho aí também. Esse daqui praticamente eram os avisos que eu ia dar para vocês. Ah, e também se preparem. Porque como a gente está nesse negócio que eu falei. Que vou trazer mais assuntos areados. Para falar do 7, do 3 e tal. Fiquem de olho. Porque podem aparecer uns vídeos aí de historinha. De novo, eu não tenho datas. Mas pode acabar acontecendo também. E é isso daqui agora. Eu realmente vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!